Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do bem, temente a Deus aí, né, buscando a prosperidade financeira através da loteria, isso é muito correto, sim, não cai nessa que jogo é pecado, né, não, pecado é o vício, né, é o vício do jogo, é você se afogar no jogo, né, tudo que é vício é pecado, se você viciar em beber muita água é pecado, né, comer muito é pecado, até o sexo, que é a coisa melhor do mundo, vamos dizer assim, se você viciar em sexo é pecado, perdão aí dos meus seguidores aí, né, falando isso aí, mas só para dar um exemplo, então tá aí gente, o palpite de hoje, né, que o palpite de sábado nós temos 12 pontos, né, 12, 10 e 9, isso mesmo, então fiz algumas modificações aí pequenas, né, que eu acho que não há necessidade de grandes, grandes modificações pela matemática aqui, então tô trazendo aí o palpite aí para hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro, aí, pode xingar, mas eu vou falar, gente, antes de pedir a Deus dinheiro, peça saúde, peça empatia com os amigos, empatia com a família, empatia no serviço, empatia com os seus vizinhos, peça amor, peça saúde, principalmente saúde, porque dinheiro sem saúde, gente, é pior que o capim piromena alimenta os animais, e dinheiro sem saúde não nos alimenta, não nos traz felicidade, traz tristeza, você sabe que tá cheio de dinheiro, você poderia fazer tudo de bom, né, materialmente falando e não pode fazer, então peça ele tudo isso antes, que o dinheiro ele põe no seu bolso, isso aí eu garanto, eu te dou a mesma palavra que isso aí ele põe no seu bolso, eu aposto a minha vida nisso, ele põe no seu bolso, tá, como sempre pôs no meu bolso, no bolso da minha família, tá, gente, então pode confiar em Deus, Deus é maravilhoso, tô trazendo aí, antes eu peço, se você tá visualizando, gente, curte aí, abençoa a gente curtindo, né, compartilha também pra outros aí, pra outros, tá entrando aí no nosso canal, né, e vamos comentar, caso você queira comentar algo aí, queira me xingar, queira falar do meu cabelo chanel aqui, né, chanelzinho aqui, do coroa aqui, já tá ficando, tá ficando bonito, gente, agora eu vou dar um banho nele de, sei lá, de qualquer coisa química agora, pra ele ficar macio, né, porque já, coisa natural já era, já, que eu gastei já de abacate, já dá pra fazer a feira, então, tô trazendo aí o palpite aí com muita fé, com muita determinação, se não tiver fé, não tiver determinação, é besteira, né, então a gente tem que fazer a barba também, pra aparecer mais bonito aí pros amigos aí, apesar que vocês não querem ver homem bonito, né, nem eu quero ver homem, né, então sim, mas isso é pra gente, é questão de respeito, né, então tô trazendo o palpite, eu modifiquei o terceiro jogo, olha que jogo maravilhoso, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 25, todos são maravilhosos, mas eu fiz essa modificação no terceiro jogo, que eu não sei, me dá um trem, né, mas o trem pode passar por cima também, né, de repente dá o trem, o trem passa por cima, em vez de passar direto, né, você entra na linha lá e passa por cima, mas esse terceiro jogo, mas todos os três jogos eu fiz alguma pequena modificação, né, aumentando aí a nossa chance cada dia mais, né, através dos resultados e dos estudos, né, peço a vocês aí muitas bênçãos, Deus já manda a minha bênção pra todos vocês, né, que não falei, gente, não jogue com consciência pesada não, porque Deus não é contra o jogo, Deus é contra o vício, então jogue, se você tá precisando, quem sabe, quem sabe, né, então se você vai fazer um joguinho seu lá, joga um palpite nosso, quem sabe, pra você não chorar amanhã, porque leite derramado, gente, eles falam que não serve a parada, mas serve, serve pro cachorro beber, porque o leite alimenta muito o cachorro, né, se você derramar o leite, quem vai aproveitar é só o cachorro e não você. Então tá aí os nossos palpites maravilhosamente, meu WhatsApp é 31988620354, eu peço a vocês que nos abençoe, curtindo aí, gente, comentando, curte, se você tá visualizando, por que que você não vai curtir pra nos dar a bênção, você só vai curtir o vídeo, né, daqueles vídeos lá de mulher mostrando bunda, homem mostrando corpo, não, gente, a gente não tá aqui pra isso, nós estamos aqui, né, especificamente pra ganhar dinheiro, e você curtindo lá eles, quem ganha dinheiro é eles, você não ganha nada, né, então peça aí essa bênção aí, isso é um favor, isso é uma bênção, né, e desde já, antes de você já me abençoar, eu já abençoo vocês toda semana, vocês meus seguidores, meus amigos que estão aí sempre aí, vendo aí os nossos vídeos aí, né, curtindo os nossos vídeos e acreditando, gente, o que que é a fé? A fé é acreditar que aquilo que você acredita vai acontecer, o homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade, eu não digo uma pedra, é uma rocha no caminho da sua própria prosperidade, então não seja aquela rocha, né, sai varrendo o seu caminho, gente, a fé é o trator que vai arrancar o mato, que vai arrancar a rocha do seu caminho, vai deixar o caminho livre pra você e outros passarem, então tá aí uma ótima segunda-feira abençoada, né, um ótimo serviço aí, né, e vamos com fé, vamos com tudo, porque atrás vem gente, vem muita gente, falou o grande amigo de todos os dias, o Carlos G bom, tá aí rapidinho, vaiаты' bom, tá aí bom, tá aí ло